Oi galera, nesse vídeo eu vou fazer o clareamento dental Esse kit aqui eu já vou falar onde eu comprei, eu comprei no Aliexpress Veio a luz azulzinha, o laser, veio muitas seringas, vieram 10 seringas Eu já fiz um box desse kit aqui, eu vou ser bem breve mesmo Eu vou agora usar Aqui veio o HomeKit A bateria Vou encaixar aqui E essas são as moldeiras São moldeiras termomoldáveis Isso daqui eu já fiz um vídeo ensinando a fazer essas moldeiras Se você quiser que eu faça um novo vídeo ensinando a fazer a moldeira Deixe um comentário aí embaixo Porque se atingir 100 comentários pedindo para eu fazer a moldeira Eu vou fazer um novo vídeo ensinando a fazer moldeira Se você quiser tem como procurar no meu canal que já tem o vídeo Eu fazendo a moldeira Um pouco mais antigo esse vídeo Mas se quiser um vídeo mais atual Só pedir que eu faça para você, tá? Essa daqui são as duas moldeiras A parte de cima e a parte de baixo Espero que dê para ver o desenho da minha arcada dentária Elas já estão feitas A seringa Já tirei o bico dela E vou colocar isso daqui, ó Que é o bicozinho que vem Para você poder distribuir o gel Já coloquei a bateria no meu laser Eu costumo deixar aproximadamente ficar de 30 a 1 hora Se eu vejo que o clareamento Ele não está surgindo tanto o efeito branco Como eu quero Eu deixo ficar 1 hora E no dia seguinte eu deixo 1 hora Eu faço clareamento até acabar Então são todos os dias Até acabar todas as seringas Eu comprei um kit que veio 10 seringas Então Você Se comprar um kit que vem 10 seringas E achar que quando tiver 5 Seringas gasta Já está claro o seu dente Você pode parar e guardar para usar depois Eu vou fazer isso Se tiver sensibilidade no dente É legal você comprar alguma coisa que Para a sensibilidade Usar pasta de dente Sensodine Que vai proteger um pouco a sua gengiva Se sua gengiva ela for sensível Esse daqui O Aidsin Gel Que eu comprei É de 44% Então ele assim vai clarear muito mesmo Vou começar então Colocar na parte superior do meu dente O gel Ops Na moldeira É só Colocar uma gotinha em cada Desenho do seu dente Que vai estar aqui na moldeira Não tem complicação E depois encaixar na boca Tranquilo Como eu coloquei muito aqui no canto Na hora de tirar o ar Do bico aqui Eu vou distribuir o que ficou aqui nesse daqui Nos outros Ó Se você tiver dente Prótese Ele não vai clarear tanto Quanto os outros Mas vai dar uma clareada assim Vou colocar a parte de cima E depois vou colocar a parte de baixo Eu já vou colocar na parte de baixo Que aí eu coloco Logo as duas de uma vez E finalizo Esse primeiro passo De eu colocando a moldeira E o laser no dente Pronto Já distribuí Na moldeira de baixo Agora eu vou colocar a moldeira em cima A moldeira de baixo E vou colocar o laser É muito legal também Esse kit que vem Isso daqui Pode ver Pode ver se é o grau de brancura Ou de amarelamento Porque o branco é esse daqui É o último O meu foco é chegar nesse daqui No número 1 O meu dente Eu creio que ele está pelo 3 Está no 3 ou no 2 Ó Então vou parar de falar agora Que eu vou colocar a moldeira E agora 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 eu vou colocar a moldeira deixei ficar meia hora tirei já lavei já as minhas moldeiras vou guardar é muito importante você guardar e higienizar porque todo dia você colocar isso aqui na boca até acabar as seringas ou até você finalizar o seu clareamento dental isso aqui também eu já limpei tá higienizei pra também utilizar amanhã no segundo dia do meu clareamento depois de 15 dias eu vou fazer um outro vídeo mostrando como está o dente que eu tô achando do clareamento esse primeiro dia que eu usei então eu senti uma sensibilidade grande no meu dente quando coloquei o produto depois de cinco minutos parecia que estavam enfiando mais agulhas no meu dente ainda estou sentindo um pouco dessa sensibilidade mas isso é normal porque fez efeito mesmo deu até um pouco mais uma clareada no dente e foi a primeira vez que apliquei gostei muito falando algumas dúvidas que sempre me perguntam nos outros vídeos eu vou falar já nesse então pra você às vezes quando dá 20 minutos começa a sua boca salivar muito ficar tipo uma baba não engole essa barba joga fora você abre a boca com aparelho assim que vai escorrer pita ingerir engolir essa química aí do gel clareador qualquer dúvida deixa comentar em baixo no canal que eu te respondo mais rápido possível deixe um like no vídeo se inscreve também no meu canal que é muito importante você se inscrever e deixar o seu like e qualquer sugestão para novos vídeos deixa comentário que eu vou ver vou te responder e até o próximo tchau tchau